O que aconteceu em Iaribiri, Vila Velha? Você imagina que o equipamento de uma máquina de grande porte caiu em cima de várias casas. Milena, só pra gente reforçar, pra quem tem casa, alguém se feriu, Milena? Que bom, graças a Deus. Ninguém se feriu nesse acidente que aconteceu em várias casas ali do bairro Iaribiri, em Vila Velha, na rua 1º de Maio, mais especificamente. O que aconteceu? Uma máquina de grande porte de uma obra que está fazendo um prédio, construindo um prédio em um terreno. Essa máquina, chamada de perfuratriz de solo, que é mais conhecida como um perfurador mesmo de rocha, ela é uma máquina muito grande. Então, ela tem uma lança, essa máquina, de tão grandona que ela é. Ela é justamente pra fazer um buraco bem fundo mesmo no solo para começar, a partir dali, a construir aquele imóvel. E essa lança dessa máquina gigante acabou acertando os fundos de duas casas de um prédio residencial. Na verdade, é uma casa embaixo, outra casa em cima. E essa lança acertou os fundos dessa casa. E aí foi uma destruição total. Por exemplo, a casa de cima aí do imóvel, o quarto do casal, um dos quartos do casal que mora na casa, desabou todinho, com guarda-roupa, com todas as roupas, os pertences do casal. A cozinha também foi atingida, dessa casa de cima. Na casa de baixo também atingiu cozinha, atingiu varanda. Um transtorno muito grande. Na casa de baixo, morava um senhor idoso, cadeirante. Eu digo morava porque ele não se feriu, graças a Deus, mas é porque ele teve que sair de casa. A casa foi interditada pela Defesa Civil. Esse prédio todo aí de dois andares, tanto o casal quanto esse senhor, esse idoso, tiveram que sair do local. E aí a Defesa Civil, por precaução, os representantes da Defesa Civil de Vila Velha explicaram que tiveram que interditar também, na verdade, notificar os moradores de outras quatro casas ao redor desse prédio de dois andares. E aí vem o prejuízo. As pessoas também tiveram que sair de suas casas por um risco eminente. É claro que a Defesa Civil disse que vai continuar acompanhando essa construção desse prédio, dessa construtora que fica ali ao lado, naquele terreno, porque o medo da Defesa Civil é que essas outras quatro casas também sejam atingidas de alguma forma, já que houve esse incidente tão grande. E aí agora a gente quer saber da construtora se vai ter algum apoio para essas famílias, para onde essas famílias vão, e a gente vai mostrar ao longo do Cidade Alerta e Espírito Santo de hoje. Mas antes, vamos ouvir os trechos de entrevistas das pessoas que moram nesse prédio de dois andares, diretamente afetado por essa máquina de grande porte, e também vizinhos, que viram como tudo aconteceu. Eu vi quando ele balançou. Quando ele balançou, eu falei assim, eles estão abrindo um buraco, né? Pensei comigo, né? Mas não era. Já o movimento que já estava caindo. Dentro de dois minutos, assim, foi no máximo. E só via aquele poeirão. E veio esse barulho, né? Despencando tudo. Aí despencou a parte, o quarto de cima do inquilino, que a gente tem a casa alugada, despencou a parte, o quarto deles, aí veio caindo pela área, a cozinha, aí desabotou tudo. Eu estava no trabalho, aí minha esposa me ligou desesperada e informou o corrido, né? Foi o livramento, porque ela estava no cômodo e ela escutou o barulho e saiu correndo. O bem material, a gente corre atrás, o negócio são as vidas, né? E agora estou à procura do meu gatinho, que está desaparecido. Que situação, né? Para essas famílias, graças a Deus, ninguém se machucou, mas ficaram aí os prejuízos. Agora a gente vai ouvir um trecho da entrevista do Gilvandro Pinto, que é gerente de proteção da Defesa Civil da Prefeitura de Vila Velha. A Prefeitura de Vila Velha, junto à Defesa Civil, está acompanhando desde mais cedo, desde a hora em que tudo isso aconteceu no bairro Aribiri, quais são os perigos ali na região que estão agora neste imóvel, nos imóveis aos arredores desse empreendimento, dessas residências, e também para saber os próximos passos, o que essas pessoas vão fazer a partir de agora. Vamos ouvir um trecho da entrevista do gerente de prevenção da Defesa Civil da Prefeitura de Vila Velha. Agora conta um pouquinho mais para a gente, Gilvandro, como é que aconteceu isso tudo? O que o rapaz estava fazendo na hora desse incidente? Nós fomos acionados pelo CIODES, ao chegar aqui, constatamos que a máquina que faz a perfuração para a sondagem, ela havia tombado e atingido o imóvel. Provavelmente deve ser pelo tipo de solo existente, ele é muito arenoso, e ainda não temos essa informação, o que levou essa máquina a tombar. Nós geramos notificação a todas as residências envolvidas, em torno de seis. preventivamente os moradores não vão poder ficar nessas residências, até que eles tirem a máquina que caiu, que ela estava fazendo a perfuração, vão tirar essa máquina, para depois ser feita uma nova avaliação posterior. Então, de cara, existe dois imóveis, um imóvel de dois andares, que não há a mínima condição das pessoas ficarem. Gente, as imagens são impressionantes. Essa imagem aí, para mim, é emblemática. Você vai ver o tamanho dessa máquina. É uma perfuradora. Ela faz o trabalho de perfurar para depois o Batistaca, depois todo o procedimento da base da construção. Isso em Ariberi, gente. Várias casas foram atingidas. Graças a Deus, ninguém se feriu. A Milena chegou a falar no primeiro momento que uma senhora passou mal. Você imagina o estrondo que não foi isso. Há preocupação nossa, e por isso nós fomos falar com o pessoal da Defesa Civil, que estava lá, responsável pela Defesa Civil em Vila Velha, para saber como é que está o estado das outras casas. Porque isso aí desabou e atingiu várias casas. O pessoal pode voltar para casa, não pode. Algumas casas estão interditadas. A qualquer momento, a Milena volta com novidades desse Deus nos acuda, Espírito Santo. E olha só, idoso é atropelado por moto na Vila Rubim, aqui na capital. Foi hoje de manhã. Tanto o idoso como o motociclista ficaram feridos. De acordo com a Guarda Municipal da capital, o idoso atravessou fora da faixa de pedestre e a moto atingiu o idoso em cheio. O homem foi levado para o hospital São Lucas. Já o motociclista teve apenas ferimentos leves. Claro que, neste horário, o trânsito ficou complicado para o atendimento da ocorrência, mas foi liberado pouco tempo depois. Agora, com força, com determinação, a comunidade tem